No seguimento das celebrações da Sexta 13, decorreu um jantar no pavilhão multiusos que acolheu largas centenas de pessoas. Um jantar embruxado que deu aos presentes o melhor da gastronomia Barruzá. É a primeira vez que cá venho, que as outras vezes tenho estado fora do país e não tenho podido cá estar. Hoje, com todo orgulho, o Sr. Presidente convidou-me, estou cá com a família, a ver esta situação, fiquei surpreendido com uma situação desta. Vai acontecer uma coisa por o melhor que pode acontecer para todos nós e nós desta região. Eu não sou de cá, mas há 40 anos, sei muito bem que realmente qual é a qualidade desta região. Acredito em bruxas? Então não é de acreditar, claro que acredito. Da vizinha Espanha, o Alcaide de Baltar também fez questão de estar presente, mostrando-se muito agradado com este evento e toda a envolvência associada a este tipo de espetáculo. É espetacular acudir a Montalegre a esta celebración. Uma vez mais, fico muito sorprendido que a imaginación eu vou fazer dos meus amigos dirigentes da Câmara de Montalegre. Recibimos leccións constantes de boa organización e de muita imaginación para fazer grandes festas, grandes acontecimentos. E eu acudo sempre a Montalegre encantado e ilusionado porque meus amigos cá são uns dirigentes exemplares dos quais podemos aprender continuamente. Eu não creio nas mais saberaias, dizem lá nos meus paisanos, mas há bruxas bonitas, bruxas feas, bruxas positivas e bruxas negativas. Eu acho que contra tudo isso há que sobrepor-se e aproveitar o bom que tenha, como é nesta ocasión, a festa, a celebración que cá estamos a ter. Não acredito porque não achá. Dizem que há bruxas, mas não há. Porque há um homem em quem eu acredito muito e que é uma das pessoas mais importantes do nosso país. Que ele está aqui hoje, que é o Padre Fontes. E eu, como sou íntimo amigo do Padre Fontes, às vezes pergunto-lhe. E ele diz-me, dizem que achá, mas na certeza também não tem, eu também não tenho. É uma noite maravilhosa. Encontramos-nos aqui todos num ambiente fantástico. Muita música, muita alegria e mesmo muita gente. Espero que este ano supere os anos anteriores. Que haja muito mais gente na rua. Eu, por exemplo, vou estar até terminar. Espectacular, como sempre. É uma noite memorável. Montalegre consegue estar no mapa graças a uma noite destas e graças a uma iniciativa que a Câmara teve. E que, digamos, é importante numa nossa região. Porque consegue divulgar, mostrar o que temos de bom e querer uma coisa nova. O que é que procura na sexta-13? Tudo, tudo menos bruxas. Não, o importante aqui, digamos, não é a mitologia, nem é a superstição. É simplesmente aquilo que nós conseguimos fazer por uma região, por uma nossa terra. Acreditem em bruxas? Não, mas pedidos espanhóis, que lá vai, vai. Já é a quarta vez, é um clássico. É sempre um prazer. O que é que gostas também? Do tudo, do ambiente e da vida que isto deu a Montalegre, que acho que é um exemplo. Pinto-me, não se aperceito. E eu e aqui o meu pinto. Para ele é a primeira vez, para mim já é a quarta. Como é que está a ser esta noite para ti? É bom, acho que é um bom ambiente. Tu acreditas em bruxas? Não. Achas que vai ser assim uma noite muito divertida? Acho. Pelo que eu se dizer, é sempre. Também o cantor Luís Filipe Reis esteve presente neste evento, mostrando-se bastante satisfeito, com toda alegria e boa disposição aqui encontrada. É o meu dia, dia 13, também disse dia 13. E também porque venho descobrir aquilo que se passa aqui em Montalegre, que há tantos anos que hoje falar de uma noite muito bonita, das bruxas, não é? Olha, é na ceia, não sei se os bruxos fazem bem ou se fazem mal, o certo é que é que o dia 13 é muito importante para mim. E hoje é um dia muito especial, especial mas triste. Sabe porquê? Porque faço hoje, precisamente, 21 anos que a minha mãe faleceu. E é um dia 13 muito especial para mim, apesar de tudo isto, deste evento que eu vou descobrir esta noite, ver, pela minha primeira vez, admito isso. Mas é um dia muito especial para mim, dia 13, que há 20 anos que a minha mãe faleceu, a guarda, dia 14, funeral, onde eu fui a atuar depois. Sei lá, acho que dia 13 e 14 pode vir muita coisa boa para mim, só Deus sabe, portanto, esta noite é muito importante para mim. Acredito em Deus, acredito naquilo que nós fazemos, na fé em Deus. As bruxas, acho que, com todo o respeito, mas quem sou eu para dizer que pode haver alguém com esse poder. Como conselheira das comunidades portuguesas pela Austrália, Ásia e Oceania, é a primeira vez que me encontro em Montalegre na festa das bruxas. Ora bem, isto é um evento que promove a nossa cultura e é um evento que realmente me satisfaz apreciá-lo muito. Estou aqui muito contente e que continuem sempre a fazer este evento, porque isto promove a nossa cultura e, como também outros eventos, a Feira do Fumeiro, parabéns à Câmara de Montalegre, parabéns aos montralegrenses, aos montralegrenses, e que nos deixam contentes além mar. Parabéns. Miguel Laranjeiro, deputado na Assembleia da República, também fez questão de passar por Montalegre para assistir à famosa Sexta 13 e revela ainda que esta data tem um sabor especial, pois também o seu nascimento coincidiu numa Sexta 13. Bom, sabe que estive aqui em julho do ano passado e gostei muito, tenho aqui muitos amigos, o Presidente da Câmara, o candidato, enfim, muitas pessoas amigas, e depois há uma particularidade que eu próprio nasci numa Sexta-feira 13, portanto, é uma coincidência feliz, quer dizer que não me tenho dado nada mal com o facto de ter nascido numa Sexta-feira 13, e é com muito gosto que aqui estão sempre. E acredito em bruxas? Não acredito, mas que azar! Enfim, acho que é uma festa muito bonita e muito bem realizada pela Câmara Municipal e aproveitar as tradições e este momento para projetar Montralegre em todo o país e, enfim, também na Europa. É, digamos, esta capacidade dos autarcas conseguirem arranjar nichos de mercado ou marcas que são importantes e aqui foi encontrada esta, que eu creio que é muito feliz e no que me diz respeito, duplamente feliz, que eu nasci de facto numa Sexta-feira 13. No final, Fernando Rodrigues acrescenta que a Sexta-feira 13 faz um bom presságio e esta não será a exceção, apesar de ser a última a seu cargo. No final, deixa ainda uma mensagem para o embaixador do Barroso. É uma noite de sorte, é, para a tristeza bem chegam os dias todos do mês e sobretudo o fim do mês, que a gente recebe todas as vezes que vai à caixa, cada vez menos. Mas o que interessa é que temos aqui uma grande festa, temos provavelmente a maior enchente de sempre e vamos ter o melhor espetáculo de sempre. É a magia da lua cheia e vai ser um espetáculo maravilhoso. Vamos contemplar esta beleza e esta excelência deste espetáculo e espero é que os apaixonados que fazem connosco esta grandeza da Sexta-feira 13 continuem aqui apaixonados por Montalegre e estejam cá na próxima Sexta-feira 13, em dezembro. Porque, para mim, é a última Sexta-feira 13 como Presidente. Eu vou sair, mas a Sexta-feira 13 continua. Continua com a participação de todos, com o apoio de todos e com a paixão de uma grande figura que é o Padre Fontes. Portanto, beijam a todos, parabéns a todos e muita saúde para o Padre Fontes. Depois do jantar em Diabrado, a próxima paragem deu-se no Castelo da Vila, onde todos puderam assistir a um fantástico espetáculo de luz e cor e a tradicional queimadas conjurada pelo Padre Fontes. Palmas penadas que chegaram na linha do amor e a pastaias do sol da noite recebem a lágrimas amarguradas nos vossos leitos. Sentir a ira do mar, mergulhar os vossos tempos. Estrela favourite préstizer por tudo o��는-se oindre-os para esse vídeo. Cont fará as notí-se no mesmo queimam ou submissões que ahir e possuiır, começando a ira do mar. Senhora da noite, que aqueceis a brisa nautível que nos forja, escutai esta vossa serva, eu vos dou a aura que escala da minha existência, eu vos dou o som que agita os meus sentidos, eu vos dou o canto trauteado pelo vento que me guia, eu vos dou o fruto do ar que afugenta os vossos inimigos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL